Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo The Rimworld, pessoal. Vamos lá então tentar fazer essa defesa. Eu já coloquei aqui então todo mundo. Eles são até bem de boa, tá vendo? Se você não cutucar eles, eles ficam de boa ali. Mas a gente vai começar então o cutuque agora. Ai caramba, agora que eu lembrei, tem que fazer isso aqui. E vamos lá então, a gente vai começar a cutucar eles. Vamos ver o que pode ser feito. Talvez eu tenha começado um pouco cedo demais. Chegando, chegando, chegando. Fardo, pelo menos nos grandões. A gente vai querer que eles atrasem o máximo pra chegar, pra levar o máximo de tiro no caminho. Os pequenininhos podem até vir. Então, fardo, 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 fardo. Fardura máxima. Então você tá vindo na frente. Tira aqui também. Aí, tem uns pequenininhos que já chegaram. Beleza. Eu acho que é isso. Peraí, peraí, peraí. Droga, já foi. Poderia dar. Fuzzi, você tá sem arma, vai. Tchau. Negociante, banlord. Infestação, ok. Tá, o fuzzi caiu. Ok. Pulso desequilíbrio. A gente pode fazer isso aqui? Certo. Alguns deles aí vão ficar então stunados. Andando em círculos. Beleza. Muito bom. Aí, prepara pra tordoar esse que tá chegando. Tordou de novo. Aí, isso. Esse negócio aqui de ficar... De deixar eles tantos é bem legal. Certo. Tiro, tiro, tiro. Boa. Boa. Beleza. O que estourou? Tão quebrando. Aqui, pelo menos não, né? Aqui lá é só uma mesa de madeira. Minhas hidroponias, tudo, véi. Minhas hidroponias, tudo. Vai, corre aí. Corre, mundiça. Nossa. Qual que eu salvo? Aquela estátua, ela vale... Ela vale 1.200 e pouco. As hidroponias têm materiais raros. Mas a estátua é perigosa. Tá, esse aqui é mais perto. Vai. Fica pela lei do... Isso. Vem aqui você aqui na frente. Você aqui no canto. Preparando. Você sai daqui, pelo amor. Ah, tá. Tem alguém querendo ir para lá. Você, né? Você vem então para cá. Você para cá. Fecha aqui. Você vem para trás. Você vai para frente. Posições marcadas. Ó. Só vai. Deixa então aberto. Ah, ele levantou, bicho. Olá. Como é que vão vocês? Querem desequilibrar um pouco? Pronto. Tenta recuar um pouco. Boa. Isso. Desequilibra bem na frente. Lindo. Atordou isso aqui. Aqui lá está... Nossa. Vai quebrar a máquina. Que bicho infeliz, cara. Boa. O pequenininho ali. Cirurgião. Luiz. Olha lá. Está prontinho, cara. Fez um pin ali. O bicho tem armadura. Capaz de resistir esses tiros fuleiros que a gente está usando aí com uma certa leveza. Cadê aquele outro? Ah, está ali, né? Certo. Para o canto. De novo. Já estou meio lerdo, né? Provavelmente levamos um tiro demais. Ah, um arg está grávida. Ok. Você prepara para sair. Você prepara para sair de novo. Você vai aqui para frente de novo. Ah, você de jeito nenhum fica aqui. Você vai lá para cima. Vem para cá. Você vai para lá. E já sabe. Mantenha aberta. E depois você volta. Pronto. Tá. Tordou o bicho aqui longe mesmo. Opa. Certo. Tordou ali. Dá só 2% para usar isso, hein? Beleza. Tá. Matamos, matamos, matamos. Fuso está ainda no chão. Pelo menos nenhum bicho foi lá comer ele. Pelo mapa, basicamente, terminou. Vamos, então, soltar os animais para poderem aí vir resgatar e tal. Então, o que puder vir faz. Potro e égua, aparentemente, sofreram danos, hein? Então, vocês, os wargs, vão resgatar. Certo, wargs. Certo. Vamos lá, então, acabar com essa palhaçada. Quem tomou muito dano? Você, né? Definitivamente vai lá se curar. Certo. E traga quem que é o meu médico atual. Meus melhores médicos são Fuso que está no chão. O segundo é Luiz. Já vem voltando aí, Luiz. Já vem voltando que eu vou precisar. Secúria, que é outro que é capaz de nem chegar na cama de hospital, para você ter noção. Certo? Fisco de colapso grave. Ok. Os bichos aqui também. Como é que estamos? Está cortando aí um pouco? Aqui também. Vai cortando. E aí? Faz isso. Já está tratando. Boa. Fazendo tratamento aqui. Esse é o bom. Ter personal resistente. Olha isso. Estão assim. Todos os danos cortados pela metade. Olha quanta porrada ela levou. E se está cortando, você sabe que esses danos aqui não foram mitigados, não é por armadura nem nada. Então foi basicamente quase tudo na pele mesmo. E bota a pele nisso. Cara, acho que a trait resistente deve ser uma das melhores do jogo, cara. Muito forte. Certo. Você então ajuda aí. Não vai passar não. Cuidado aí com os friendly fires da vida. Você pode abortar. Você pode abortar. Acabou? Acabou. Tá. Dos animais que sobraram. Eu gostaria de dar uma ordem aqui então de caça. Se tiver algum vivo, pode levar. E de resto, vocês mexem aí do jeito que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem. Beleza? Pode soltar tudo. Mano do céu. A caravana está chegando? Vamos ver. Não, está longe ainda. Certo. Você já não está correndo mais risco de vida. Você também não está com nada demais. Você ainda está capotado lá porque sofreu o ataque mental aliado. Mas valeu a pena. Está sem arma mesmo, velho. Está sem arma. Tem que cair no chão e chorar. Basicamente é isso. E aí você está trazendo aqui os medicamentos herbais justamente para salvar o bichinho. Corre um segundo. Esse aqui já era. E a égua. Vamos ver. A égua está... Morre em duas horas. O olho esquerdo arrancado. O olho. Vai ter umas cicatrizes. Ela tinha docilidade e tal. Ela não aprendeu a... Ah, cara. Já está toda zoada. Nem aprendeu ainda a fazer nada. Então deixa quieto. Deixa lá. O meu médico. Vem cá. Onde você estava indo? Sério. Onde você foi? Você foi pegar comida? Entendi. Entendi. Vai fazer lá o tratamento. Tratamento importante. Tem um. Tem um perigo. Mecanismos fibrosos normalmente. É uma desgrama. Mas faz sem medicina. Só passa um... Faz uma massagem aí para ver se passa. A barriga verde está bem produtiva por causa desse negócio. Mas... Cris variris. E foi um bom tratamento também. Boa. Certo. Também. A égua desenvolveu uma doença no corpo. Saúde. Infecção. É. Não. Já é, Elvis. Clupt. Pronto. Morte. Morte. Cirurgião. Luiz. Luiz está... Próxima vez ele está... A chance de sucesso será duplicada. Existe uma pequena chance de falha. É. A gente podia fazer algum procedimento complicado aí. Nessa situação. Mas enfim. Deixa eu fuzir aqui. Valeu, fuz. Pelo poder mental. Inclusive, eu tenho que fazer logo, né? Eu esqueci completamente as suas pernas. Perna esquerda. Perna de pau. São duas pernas esquerdas, se é um lugar que eu preciso. Deixa eu ver se tem aqui. Perna... Protética. Não importa o lado, né? Tá. Pode fazer duas aí. Tem que terminar, então, nossos rifles de assalto. Você pode fazer. Eu deveria fazer mais uma minigun, mas eu não sei se eu quero fazer à toa. Talvez a gente faça, né? Assim que permitir, né? Tiver outro bônus. E tenta mais uma vez pra ver se fica bom. Mas se eu tivesse uma minigun aqui atirando nesse corredor, ia ficar muito lindo, cara. A gente ia acabar com eles. E além de acabar com eles rapidão, também é muito provavelmente... Nossa. Muito provavelmente também destruir um monte de coisa minha, mas... Faz parte. Que é muita bala. Mas tá. Ferimentos passaram. Diversão. É. Já vi dias melhores. Mas tudo bem. Depois a gente também tem que fazer... Putz, eu tenho que usar você depois pra fazer o... Outro bagulho X lá. Ou como que chama? O... Gabardina. Caravana chegou no esconderijo dos itens. Podemos ir lá. Como nós estamos aqui. Tem animais ali atrás. Tá. Arco, arco, arco. Vixi. E umas alpacas, né? Certo. Vamos utilizar... Isso. Pra cover? Acho que dá. Olha aqui. Vamos ver se vai dar. Isso aqui é uma tribo de Amazonas. Aqui é uma tribo de Amazonas. Vamos lá, então. É... Fica aqui preparando. Você tá com uma lancinha da Zuira. Fica mais ou menos aí. Você também fica ali atrás. Apesar que é mais na Zuira da Granada. Que mais? A Minigun... Bom, a Minigun já tá... Sendo, né? Escrota ali com os caras. Aqui. Com as manas. Hum... Eu não gostaria de ficar muito atrás de alguém. Talvez assim, ó. Um cover. Um cover humano. Porque existe uma chance da gente acabar, né? Acertando o amigo e tal. Então não vai ser muito legal. Não sei se isso acontecer. Tem aqui atrás, sei lá, do arbusto. Sei que o arbusto é horrível. Mas não tem nada também. Tá valendo. Tá atirando. Tá atirando. Tá, segura as pontas aí. Porque vamos ver o que vai acontecer. Vassalo. E aí, vassalo? Essa granada aqui não deu muito certo, né? Mas eu acho que ele vai morrer logo, logo. Vai ficar então aqui os dois lado a lado. Se alguém chegar no meio... Pronto. Morreu. Tem que ter cuidado. Tá atirando ali em cima. Caso alguém venha. E... Teleporte aqui também. Alguém no meio. Hum... Aparentemente dá pra botar, tipo, ali, ó. Sem cover, sem nada. Totalmente exposto. Certo? Ninguém veio aqui mesmo. Então, você fica aí de boas. Vamos lá. Teleporte. Puxa você que tava ali atrás. Aqui pra frente. Você para com isso. Pronto. O pessoal tá fugindo. Resolveram fugir aqui pra cima, hein? Isso. Lindo tiro, friendly fire. Certo. Sobrou. Morsa. Não perdeu nada. Tirador cauteloso. Ótima memória. Curude da noite. Ótima de... Fabricação e artístico. Intelectual. Hum... Eclusos. Bloqueia o tipo de foco de meditação natural. Artístico mais sete. Cara... Não é ruim. Não é ruim, não. Só preciso de alguma forma aqui, né? De salvar essas pessoas. Vamos lá, então. Zona. A gente vai fazer, então, estruturas. E fazer rapidão de madeira. Faz aqui uma porta de madeira também. E a gente vai dividir, então. Outra porta de madeira. Você não tem materiais úteis. Mentira. Tá tudo aqui, ó. Só pegar. Porta aí. Quanto tempo você tem de vida, Fê? Cinco horas. Talvez a gente consiga salvar, hein? Pronto. Começou a fazer os negócios. Estrutura de novo. Vamos lá, então. Fazer mais uma porta. É só pra, na real, guardar ela. Não precisa de muita coisa. Faz aqui. Faz aqui. Só pra fechar ali. E aí, bota, então, separado. Negócio do prisioneiro. E aí, os nossos carinhas aqui. É pra medicina. Basicamente é isso. Então, véi. Termina a parede. Boa. Telhado e tal. Esse aqui é pra prisioneira, assim que terminar. Beleza. Fecha aqui em cima. E esses quatro aqui, então, vão ser... Bom, pode ser tudo médico. Basicamente. Vai lá, então. Você que não tá fazendo nada. Captura morsa. Matheus foi lá meditar já. Tá nem aí pra nada. Faz o seguinte. Ordem... A gente podia desconstruir isso aqui, ao invés de simplesmente destruir. Pega aí um negócio de madeira. Vamos lá. E aí as armas e tal. Depois a gente vê. E aí, amigos. Estão curando? Tá dando certo? Não tá? Como é que tá? Coltou ali em cima. Beleza. Você provavelmente tá num estado muito triste. Então, tá indo curar ela primeiro. Beleza. Boa. Boa. Beleza, morsa. Então, você vai craftar e até o infinito. Área revelada. Beleza? Então, temos várias camas de calcário. Tá. Dá pra levar bloco de calcário se tiver peso, né? Que pesadão. Pesadão. Eu não vou destruir os telhados aí, porque tem uma boa chance dele cair na minha cabeça. E eu não tenho preguiça de ficar atirando. Até porque é só madeira. Refrigerador e tal. Só esses itens mesmo. Outra coisa que dá pra levar também, ó. São os materiais aqui das barricatas. Isso aqui é útil. E o restante ali, né? O pessoal dormindo. Deixa eu ver. Vocês já fizeram tratamento já. Então, vai lá. Fez tratamento? Já. Vai lá. E tu? Fez tratamento? Já. Vai lá. Beleza. De resto... Deixa eu ver se tem alguém aqui que tá mal ou não, né? E tá. Nova Zile. Ele tá... Tá tendo xilique, né? Destruir... Não! 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 Você não vai destruir a techprint. Cadê? Capota aí. Pronto. Você definitivamente não vai destruir a techprint. Você vai dormir. E aí, depois que você acordar, você vê o que você faz. Certo? Deixa eu ver. Quem tiver com risco de... Peraí, peraí. Colô não precisa de resgate. Colapso grave. Você tem um brilho. Não. Melhor não arriscar. Continua conversando aqui. Vai batendo papo. É que se você tá com o mecanito... Aqui não, né? Já perdeu. Dura aguda. Vai melhorar já. O lugar tá ficando mais bonito. Certo, certo, certo. Vai melhorar já. Inclusive, né? Pros... Pra... Pro pessoal que fica ali... Eu acho que não é uma ideia a gente colocar umas... Não, as estruturas aqui, né? As esculturas. Pra deixar mais um pouco, né? De boniteza na região. Porque os... O pessoal que tá sofrendo ali com muita dor, às vezes, né? Tem uma chance maior de, infelizmente, estourar tudo. Então, né? Não deixe isso acontecer. Cara, a gente veio buscar a techprint. A maldita eu queria destruir. O grupo de viajantes tá passando perto. Um monte de javali ali em cima também. Provavelmente comendo minhas colheitas tudo. Da hora a vida. Certo. E tem muito trabalho aqui pra fazer. E aí, meus amigos? Eu acho que não tem mais nada pra fazer. Eu não vou fatiar gente aqui no meio do caminho. Podia fatiar, mas a gente tem tanto corpo ali guardado. E dessa vez, não... Realmente não é uma prioridade. A primeira prioridade, na verdade, seria fazer isso aqui, ó. Eles ficam enrolando pra fazer. O meu carinha também tá dormindo ali. Quer dizer, ele não... Ele tava sem contrário de dormir ali. Quebrando, quebrando, quebrando. Ou deixa ali dormindo. Você pode até resgatar pra fingir, né? Que tá ajudando. E você tem que ajudar também. Vamos ver se vai dar certo. Certo? Pouquinho de calcário. Realmente não é tudo aquilo, mas... É material, tá aí. Tá dando sopa, por que não? Boa. Leva aí também o tecido. Isso aqui a gente vai usar... Isso aqui tudo talvez dê um tilezinho de chão. Daqueles carpetes que a gente tá fazendo de alta qualidade. Talvez, hein? Talvez, hein? Generoso. Certo. Pode tirar essas camas aqui de recuperação. Vocês estão muito folgados já. Pronto. Levante. Trabalhe. Leva tudo. Boa, boa, boa. Você também vai trabalhar. Vai acordar. Pronto. E agora vamos, então, mandar eles voltarem, né? Assim que a gente terminar essa última. Não se esqueça de levar as armas, hein? Fundo. E aí, galera? Será que a gente aguenta passar aqui e atacar o negócio? Perigoso, né? Tem até um carinha junto com a gente que a gente conseguiu capturar. Vamos lá, então. Aceitar. Já sabe. Leva tudo. Itens também. Vou levar nossos brilhos de volta. Pano, 121. Mais do que eu imaginava. E bloco de calcário. Nossa. Pedra pesa demais, velho. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Cervejas aí também. Coisas dropadas no chão. Madeirinha. Eu vou ter que tirar aqui as pedras. A gente vai pegar o que der. Realmente foi muito pesado. Agora as armas. Mas rifle de assalto, principalmente. Opa, de morto, não. Mas rifle de assalto, com certeza. Tá, então vamos mandar pegar o limite dos blocos de calcário. Vamos enviar. E vambora. Quanto tempo para o destino? 2,6 dias. Deve ser o peso que está deixando a gente leve daí. Realmente, se eu quiser levar esses negócios, não dá para fazer muito mais coisa. Não dá para trazer muito mais coisa. Além de, obviamente, você pegar um transporte. E tentar ir rapidão. Onda de frio. Naquele único momento que a gente tem, que eu falo, beleza. Vamos plantar, céu aberto. Vai dar a colheita para caramba. Deixar até os javalis ali tão felizes e tal. Beleza. Vamos fazer? Vamos. Onda de frio. Ei, lá é a... Fúria mini canguru. Ah tá, o mini cangurão prisioneiro ali. Tá, tá. Quem que pode dar um sacode nele aqui, de boas? Fio, você estava de boas? Não, estava lá em cima. Quem que estava aqui embaixo? Tinha alguém com espadão? E até estava dando certo. Apesar que eu não deveria dar uma espadada no prisioneiro. Porque é uma só, né? Você está mal para caramba, Dark Souls. Você está fazendo um negócio de tumbo? Tá. É. Não queria usar você, mas vamos lá. Você então. Vamos lá. Vamos fazer um 2x1. Coronhada time. Isso, era você que estava com o negócio. Beleza. Não atira. Deixa o maluco chegar agora. Bate. E bate. Coronhada. Se der merda, estamos aqui juntos. Toca ele. Fiat se curou. O Mini Kangaroo foi espancado até a morte? O que? Ele estava desnutrido. Aí, no tronco, ele levou 5 socos e caiu morto. What the hell? É. Perdemos o carinha que ia ser um bom aqui. Que tristeza. Vamos fazer o que, né? Vamos ver aqui as garbadinhas de... De coisa de tumbo, como que fica. Nem lembro qual que é a aparência, se é a mesma coisa, se é um negócio branco. Já que ainda tem mais alguns ali. Deixa eu ver como que está. Menos 19 graus. Perfeito. Inclusive, não sei se vocês notaram, né? Não está spawnando o colmeia aqui dentro. Por quê? Menos 19 graus. Aparentemente, o limite ali não inclui... Acho que é menos 17, alguma coisa assim. Já não pode ter spawn de inseto. Está disponível. Uma construção imponente. Você quer? Finalmente, faz tempo que a gente não faz esse negócio. Certo. Vamos lá. O que você quer? Nossa, é uma construção enorme dessa vez. 2 mil blocos de pedra. Pau, um monte de coisa. E aí eu ganharia... Ganharia, peraí. Um torcedor. Persona Zeus Hammer. Obra-prima. Olha! Vale 13 mil. O que é isso aqui? A arma dessa persona é altamente perturbada. Não vai escalar sobre isso. Ela murmura pensamentos caóticos para a pessoa. Zoando humor. Morto de fome. A persona dessa arma adora comida. E transmite essa paixão para qualquer um que se vinculhe a ela. Ela aumenta a taxa de fome da pessoa vinculada em 50%. A DPS do bagulho é... Nossa! A parte de cima do martelo bate 45. Tem uma boa chance de ser hit kill em todo mundo. Inclusive, talvez seja até perigoso de usar. E é contundente. É 45. E ele é contundente. Isso significa o quê? Que a maioria das armadoras não vai resistir. Uma penetração enorme. Vem com dois defeitos. Mas ele é obra-prima. Eu aceito. Vamos lá, vai. Fazer de novo o mutirão. É, esquece a agricultura. Inclusive, falando em agricultura, a gente tem que fechar ali, hein. Com uma certa urgência. O que você está fazendo aqui? De calcário, beleza. Faz aí a paredinha de mármore. Vivo. Cara, qual o tamanho desse negócio? Vamos ver. Uau. Uau, uau, uau. Se você me falar para proteger esse negócio depois, eu vou ficar muito puto. Mas eu acho que é isso, né? Faz aqui atrás, então. Vai ser o monumento. E depois a gente vai lá e desfazer ele inteiro, obviamente, né? Mas termina aqui construção. Termina construção. Ali a gente vai vendo aos poucos, não é mais? Aos poucos, o Maeg vai lá. Faz aqui o mármore. E depois, a gente vai ver esse negócio aqui. Blocos de mármore. Precisa de materiais. Ah, era de mármore ela? É uma enorme mesa de mármore. Puts, é zoado ter quebrado. Realmente, precisamos fazer mármore aqui. Faz, deixa eu ver, blocos de mármore. Pausa o calcário. Apesar que a gente vai ter que usar bastante agora. Pausa a produção aqui também de esculturas. Fez a enorme, é? Pequena. Eu achei que tinha feito uma enorme. Não fiz, não. Pequena. Enfim. Vamos deixar esse negócio aí. Vamos tentar focar um pouco mais agora na produção. A garbadina de... Tumbo. Alguém equipou esse negócio? Pior que eu nem vi. Ah, tá aqui, tá vendo? É tipo uma armadura... É tipo uma roupa branca. Olha lá. Nossa, 81% de resistência na roupa. A roupa que você põe por cima do colete. Peraí, peraí, peraí. Você tá usando... Nossa, você tá usando espadilha e tirou o colete. Por que não? Mas é nobre. Nobre tem que usar esse negócio. E ela tancou ainda desse jeito. Véio do céu. É, não. Usar a roupa de nobre, esquece. Dane-se. Fica de mau humor. Qualquer coisa, cheira uns bagulhos aí. Mas não vai ficar usando essa porcaria, não. Deixa eu ver aqui em cima como é que vai ficar. Preciso de alguém lá pra levar o negocinho lá pra cima, né? Pra... Monumento. Cadê meu monumento? O que? Você levou meu monumento pra algum lugar? Levou. Certo. Então é aqui. Tá. Você, então... Leva ali, por favor. E você tem que realmente, né? Usar o colete. Mesmo que seja forçado. Normal, normal. Normal, normal, normal. Tudo normal? Não, tem um boom ali. Sim. Force é usar. Ah, mas eu quero roupas... Véi, vai ficar querendo. Deseja... Ó, vistório específico. Quatro pontos. Vamos ver se vai aumentar agora. Tirou aquela porcaria. É, deu na mesma. Deu na mesma. Pronto. Pelo menos tem colete, tem armadura. Agora tem uma defesa bem melhor. E, como eu falei na Ia dizendo, vamos ver com que é a diferença. Então, colete e artilharia. 115%. Beleza. E uma camada aqui de 81%. Contra armas muito pesadas, talvez não faça tanta diferença. Mas pode salvar a sua vida. Uma camada a mais. Uma camada razoável de armadura. Então, ajuda bastante. Fora que eu achei bem estiloso, ó. Da hora. Principalmente assim. Então, a gente vai tentar fazer o máximo dessas paredes aqui de madeira. E pra usar aqueles eus hammer, ele vai dar humor zoado e fome. Eu sei que tem uma coisa que a gente pode fazer. Opa. Querendo caravana. Caravana se encontrou pacificamente com a caravana. Império do êxodo. Ah, vamos lá negociar. Uma coisa que a gente pode fazer é comprar um estômago nuclear. Se eu achar em algum, por exemplo. Deixa eu ver. Lâmina de cotovelo. Sensibilizador psico. Não é isso aqui. Se a gente achar, então... Nossa, eles realmente não querem essa. O que é isso aqui, Prince? Sério? Ó, pra comprar mil, pra vender, 70. É, pra quem já sabe, a tecnologia realmente não tem valor nenhum. Mas, enfim. A gente precisa daquele estômago nuclear. Que aí você quase não tem fome. E aí dá pra usar, né? Aquele martelão de boas, né? De qualquer jeito. Eu acho que seria essa aí a pegada principal, né? Pra gente poder utilizar. Só que o problema daquele estômago é que ele dá câncer. Então, talvez não no meu personagem. A gente coloca em outro personagem pra ficar recebendo câncer. E é isso. E aí a gente usa o meu personagem, que é bom de medicina, pra tentar ir curando. É, comprar... Só pra não ter que fazer. Às vezes é bom, né? Comprar essas porcarias aí. Ver se eles... Não enchem o saco. Coroas. Sei lá. Sei lá se eu compro essas porcaria. Vai. Você quer alguma coisa aqui que vale dinheiro? 15, 70. Cerveja. Ainda dá pra tirar uma graninha. Mas quase nada. É só isso. Valeu aí. Falou. Continua aí fazendo negócio. Vamos fazendo aqui nossa... Selecione monumento, parede de madeiras. Faz aí. Vamos lá então. Tem que fazer uma grande estela. Esse aqui não tem jeito. Vai ser calcário. Calcário, calcário. Tem... Parece que é parede ali. Isso. Tem umas paredes adicionais aqui dentro. Certo? Aí tem umas portinhas pra fazer. Isso aqui é um caixão. Bom. Faz assim. Beleza. Sarcófago. Dá pra fazer de madeira também. Não precisa de muita frescura. Vamos gastar... Nossa. Vou ter que cortar aqui. Fazer um mutirão do corte. De madeira. E aí a gente vai ter que fazer um mutirão também do calcário. Pra fazer esse negócio. Quantas pedras eu tenho aleatórias que a gente pode usar. Não precisa ser bonito. Só pra utilizar aqui. Se livrar. Nada, né? Dá. Achei que eu tinha mais das perdidas. Mas tudo bem. Tem um sarcófago faltando em algum lugar. E... Portas de madeira. Dois, três, quatro. Mesa. Madeirinha. Aí tem essa aqui também. De granito. Não. Calcário de novo. Basicamente é isso. Faltou alguma coisa? Faltou. Aí tem as colunas. Aparentemente dá pra fazer de madeira também. E aí tem a laje também. A parte toda aqui. A gente pode botar o calcário. Tem outra opção? Não é só pedra. Isso aqui vai gastar bastante mesmo. Não tem jeito. Como eles disseram, né? Cinco mil em materiais. Mas aí você ganha treze mil no final da quest. Então, tecnicamente, vale a pena. Projeto, sobreponto, tal. Aqui, ó. Beleza. Iris, bariris. E aí vamos, então, fatiar trinta milhões de pedras. E cortar um quadrilhão e meio de madeira. Beleza, pessoal? E aí, ó. E aí, ó.